Repertório, o nome do vozinho, o voz, solta! Pegar as tuas coisas e vem morar na minha vida Tu tem cara de tudo que eu sonhei Quero ser feliz contigo, quero ser teu ombro amigo Tu tens tudo que eu procurei Mas olha nós, às vezes tropeçamos E há dia que quase caímos Mas olha nós, nós somos humanos E sorrimos, e quase choramos Quero que tudo seja como antes Nossas mãos no mesmo volante Em direção à luz Em direção Arte M divulgações A qualidade que você procura Pegar as tuas coisas e vem morar na minha vida Tu tem cara de tudo que eu sonhei Quero ser feliz contigo, quero ser teu ombro amigo Tu tem cara de tudo que eu procurei Mas olha nós, às vezes tropeçamos E há dias, às vezes tropeçamos E há dias que quase caímos Mas olha nós, às vezes tropeçamos Mas olha nós, nós somos humanos E sorrimos E sorrimos E também choramos Quero que tudo seja como antes Nossas mãos no mesmo volante Nossas mãos no mesmo volante Nossas mãos Em direção Em direção Em direção Mais um repertório E assim, ó Ontem saímos de novo E você emburrada Com a cara fechada Tinha um casal Tinha um casal do lado Curtido de boa Quando eu pedi alguém pra Deus Eu queria esse tipo de pessoa Nós somos dois tristes Feliz E nunca serão felizes Tô com a sensação Que eu escolhi É grado Quem tá do meu lado Quanto mais eu saio E conheço gente Todo casal Que eu vejo Bebe junto Tem assunto Tá feliz Beijado em língua E a gente só briga Briga, briga Briga, briga Em nome de John O bebêzinho do fluxo Homem me deixa o gueto A gente me divulga só A qualidade Que você procura Nós somos Dois tristes E nunca serão felizes E nunca serão felizes Tô com a sensação Que eu escolhi É grado Quem tá do meu lado Quanto mais eu saio E conheço gente Isso fica mais claro Todo casal Todo casal Que eu vejo Bebe junto Tem assunto Tá feliz Beijado em língua E a gente E a gente só briga Briga, briga, briga Briga, briga, briga Briga, briga Vida, teu cheiro ainda tá na minha camisa Toda vez que você vai uma parte fica Só pra me assombrar E por mais que eu queira Você não é minha ainda Se eu der bobeira Mas é a mesma coisa do lado de cá Se não levar a gente a sério Alguém vai levar tecido e logo Porque água morna serve nem pra chá Se você não quiser nada sério Eu espero e não se arrependa de me devolver pra rua Não tem nenhum temor Eu não sou bagunça ou ama pra porra Se não quer nada sério Eu espero e não se arrependa de me devolver pra rua Não tem nenhum temor Eu não sou bagunça ou ama pra porra Arte M divulgações A qualidade que você procura E por mais que eu queira Você não é minha ainda Se eu der bobeira O que não falta é marmanjo na fila Torceando pra gente Mas é a mesma coisa do lado de cá Se não levar a gente a sério Alguém vai levar tecido e logo Porque água morna serve Se você não quiser nada sério Eu espero e não se arrependa de me devolver pra rua Não tem nenhum temor Eu não sou bagunça Se não quer nada sério Eu espero e não se arrependa de me devolver pra rua Não tem nenhum temor Sucesso do meu parceiro, meu senhor E para com isso Lembro que a gente combinou Quando briga outros faz as fases Quando altera a voz o outro dá um anticovarde Sei que um dia que desgasta a gente Tem uma porrada de gente Te botando pilha Querendo acabar com o nosso relacionamento E para e pensar direito A gente já passou Lembra dos baguengues que a gente já passou E põe na balança o que a gente conquistou Para e pensar direito A gente junto é um casal foda Por isso que a gente incomoda Arte M, divulgações Tem uma porrada de gente Tem uma porrada de gente Tem uma porrada de gente E pensar direito A gente junto é um casal foda Por isso que a gente comoda Pensa na canseira que vai dar Procurar uma boca similar à sua O corpo compatível que compara aos seus De que me arrumar, entrar no carro e passar pra buscar Alguém que conheci numa bebê de um relacionamento É isso que seu átio está dizendo E o que, e o que? Não me dá esse trabalho de conhecer Caçando umas bocas até altas horas Suando em outras camas nada a ver Atrás de uma cópia de você Não me dá esse trabalho de conhecer Caçando umas bocas até Suando em outras camas nada a ver Atrás de uma cópia de você Arte M de folhações A qualidade que você procura De que me arrumar, entrar no carro e passar pra buscar Alguém que conheci numa bebê de um relacionamento É isso que seu átio está dizendo É isso que seu átio está dizendo Mas nada a ver Atrás de uma cópia de você Aproveita e vem gravar aqui um vídeo aqui com a galera de Candelabro É a parte que faz o cara beber cachaça até amanhecer o dia É assim ó Vai, boy Vocês lembram dessa? Em frente ao espelho eu ensaiei Conheço bem sua timidez Não vou ser tão direto com você Já imaginei tua reação Segurando a minha mão O sorriso vai olhar pra mim E depois que eu toque a seu coração Se existir ou não Mas se tornaram assim Deixa sua mãe virar minha sogra Quero ser o irmão como um cunhado Só te peço isso e o resto eu corro atrás Deixa sua mãe virar minha sogra Quero ser o irmão como um cunhado Só te peço isso Jota meu filho Que eu não saco Me desculpe vim aqui desse jeito Me perdoe o traje de maluqueiro De camisa laca, de boné pra trás Bem na hora da novela Faz três dias que eu não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala É que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar Levar o não pra casa Dona Maria Vai me desculpando a rosadinha Essa menina é um desenho do céu E Deus pintou Viní- Espera um desenho do céu Alaus E Deus montar Tava tentando esquecer alguém que eu não me esqueci Tava tentando não amar alguém que ainda amou Um amigo me falou que viu ela passar Um outro de mãosadas que não era eu Eu que soube ligar e ela atendeu Só pra dizer que tem alguém melhor que eu Traz aí pra mim um copo de uísque Saber que ela está como outro Machuca, maltrata e não tem esse que não chora Traz aí pra mim um copo de uísque Saber que ela está como outro Machuca, maltrata e não tem esse que não chora Só pra mim um copo de uísque Ainda não me chame de meu nego Porque é assim que ela me chamava É um apelido carinhoso, é mais difícil de esquecer Amor não é segredo entre a gente E o meu término e o meu término é recente Que não tivesse no presente Uma pessoa no passado Aceitar essa situação é uma prova de amor Mas eu preciso que você me faça Só mais um apelido carinhoso, é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu nego Porque é assim É um apelido carinhoso, é mais difícil de esquecer Oh boy, aproveitar o engancho aqui dessa música romântica Me pediram ali um pedaço de pele na pele Bota aí Porque pele na pele é coisa diferente Você tenta ao máximo evitar a gente Você destrata bem, esconde o sentimento Mas sei que tem um te amo engasgada aí dentro Porque sua boca agora tá na minha é tão natural Conexão tão foda Conexão tão foda que essa nossa transa fica surreal E quando você mente com a cidade toda que já me esqueceu O teu corpo desmente quando tá na cama em cima do meu Porque sua boca agora tá na minha é tão natural Conexão tão foda que essa nossa transa fica surreal E quando você mente com a cidade toda que já me esqueceu O teu corpo desmente quando tá na cama em cima do meu Em cima do meu Eu tô perdido nesse olhar que seca Essa paixão, mas já perdi as sérias E vai doer, eu sei que vai, vai machucar Vai doer menos se eu arro Procurei ouro onde só tinha pedra Alguém que parecia o que não era Paguei pra ver e midi tudo um pouco mais E foi pra que era um coração em paz Brinquei com fogo e chamei o perigo Se é pra chorar eu choro Mas choro sozinho embaixo do chuveiro Ninguém viu e nem me bebeu desespero Saiba que esse gosto eu nunca vou Se é pra chorar eu choro Eu vou contar até três E vou te esquecer E vou te esquecer Não deu fazer o que Eu vi Quando soube por aí que você disse que está bem melhor Sozinha Que eu vou sentir saudade No tempo em que você era Só minha Eu pensei tadinha Eu te esqueço Mais rápido do que o queriano Faz sem milhas Mais rápido do que o flash E dobra aquela esquina E pra te provar Eu vou contar até três E vou te esquecer Quer ver É Não deu Peraê Eu vou contar até três E vou te esquecer Quer ver É Não deu Meu parceiro gay Essa aqui é pra você tomar cachaça daquele jeito assim ó Meus fracassos amorosos Minha paixão de ti Tenho medo de me iludir Eu já tive alguns amores mas não tive amor E foi isso que me deixou com o coração Calejado pra ser entregado De novo tem que escutar Que você vai me amar E a nossa saudade vai ser louca Se não for pra ser assim me esquece Se me quer mesmo pra você Que você vai me amar com força E a nossa saudade vai ser louca Se não for pra ser assim me esquece Se me quer mesmo Promete Poxa vida Só sobrou seu batom na camisa E os meus olhos vermelhos no espelho Já foi mais feliz esse sujeito Ó que casa vazia Não sei mais se é noite ou se é dia Depois que eu plantei tanto amor Dói demais colher toda essa dor Parece um pesadelo Ô boy eu quero ver só o povo cantando boy Para tudo, para tudo, para tudo, vai Sem dinheiro pra beber Eu tô na pior Sem dinheiro pra beber Eu tô na pior A culpa é dessa desgraçada que não teve dó Tipo... Só tá aí É assim é É assim é Diano Sarkis Sala, meu filho Bebe Eita, cachaça É a cachaça entrando e a verdade saindo Como posso esquecer Aquele detalhe no vestido A cor do teu cabelo lindo Fiquei feliz Algum momento deu o seu contato Escritor no Guadanabo A alegria me tomou Não parei mais de dançar Você foi embora Foi quando eu percebi Que o suor Vocês, vocês, vai Rasgou Seu nome é um recado Me desesperei Fui atrás e não encontrei E mais uma vez O guitarrista levou pro altar E aí, boy E aí Solta Tchum, 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 tchum Estou sozinho Tem uma mama magoada Vida triste e abandonada Tô tentando te esquecer Mas é difícil Pois alguém da casa ao lado Vive com o rádio ligado Isso faz lembrar você Todas as fações Falam de amor e de prazer Sonhos e canções Que a gente sempre quis viver Só que teu amor eu já não tenho aqui E tento não lembrar E tento não lembrar Mas na casa ao lado o rádio A insistir vai me fazer chorar Acho que eu não fico mais Um dia sem te ver Tá faltando tudo só Por falta de você Vive aquele amor que diz na letra da canção Mas o mara vou te machucar meu coração Acho que eu preciso novamente te encontrar Como diz a música Que o rádio vai tocar Se você sem mim também está na solidão Acho que é melhor te procurar Não mudo Não tem jeito Não sei romântico É esse meu defeito Não sou do tipo Que você tanto sonhou Nem mando flores Com poema Aproveita e baixa o CD lá no suamusica.com Você que não baixou ainda já baixa E vou fazer uma rima aqui ó Vou dizer pra vocês E tá difícil de explicar A camisinha estourou E eu nasci pra estourar Chama amor Chama amor Chama amor Chama amor A nossa história É bom lembrar É bom lembrar Que você também tem os seus defeitos Mas saiba que eu te amei sem preconceito Você é tudo que eu sempre sonhei Eita meu filho Esse momento foi maravilhoso Esse momento foi maravilhoso Você vai ganhar cachaça aqui Próxima atração pra vocês Adão Negro Já está aí no fluxo dos fluxos Eu antes Eu não poderia deixar de cantar essa música Pra finalizar esse show maravilhoso Agradecer meu prefeito Everton Serqueira Por esse convite Meu secretário Júlio Batata Polícia Militar da Bahia Parabéns pelo trabalho de vocês Deus abençoe cada um de vocês Obrigado pelo carinho Mas eu vou cantar Essa música Eu quero oferecer pra todos vocês De Candeal Que bebem cachaça E é assim ó Alô Dono do bar E desce mais uma cerveja Traz cachaça pra minha mesa Da laranja eu passo o suco Do limão a limonada Me chame de inocente Que eu te mostro Que não sabe de nada Quem manda na selva é leão Quem manda na lagoa é jacaré Quem manda no mundo é o homem Quem manda no homem é a mulher Chama a boy E é devido não vai O boizinho Puxa boy Faz uma semana e eu tô te ligando Te mando mensagem Você visualiza E você não responde Se quer machucar Machuca Mas depois facilita E desse jeito você vai acabar com a minha vida Alô Dono do bar Alô Dono do bar Alô Dono do bar Alô Dono do bar Puxa uma moda Que o Johnzinho quer se embriagar E desse mais um ar Hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Tchau Beijo Fui Deus abençoe todos os outros Obrigado pelo carinho Obrigado toda a polícia Militando a Bahia Obrigado meu prefeito Everton Obrigado meu secretário Estourado E é bem nova E é bem nova E é bem nova E é bem nova